Boa tarde Celso, meu nome é Ana Cristina, minha bagagem foi roubada no maleiro do ônibus. Quais são os meus direitos para ser sacida? Olha, o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa. Eu sempre falo isso aqui, né? Então, o prestador de serviço de transporte coletivo, ele não só transporta o passageiro, como também transporta a bagagem do passageiro. E qualquer coisa que for transportada é de responsabilidade de quem faz o transporte. Então, se sumiu a bagagem, a responsabilidade é do transportador. Não importa se é ônibus, se é avião, se é navio, tem que reparar o dano. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tem que ressarcir cada valor que foi perdido ali no desaparecimento da bagagem. Então, é importante toda vez que você transporta valores, que você faça uma relação dos valores que você está transportando, né? Quando você transporta joias, relógios e uma série de coisas mais caras, faça a relação. E na hora que você está fazendo o check-in na companhia, ou na hora que você está comprando o bilhete da passagem de ônibus, você entregue cópia e faça com que aquele que está te recebendo, recebendo, fazendo o seu check-in, assine a cópia e o recebimento de que o transporte está sendo feito e é um transporte caro para que amanhã o ressarcimento seja feito da forma que está relacionado ali. Porque o grande problema das pessoas é depois do furto da bagagem, do desaparecimento da bagagem, é provar o que tinha dentro da bagagem. Aí fica aquela discussão. E nas viagens internacionais, existe uma convenção, do qual o Brasil é signatário. Nesta convenção diz que os valores a serem pagos é de 20 dólares por quilo. Portanto, no transporte em viagens internacionais de valores, joias, etc., evite a mala desacompanhada. Carregue na mala que vai junto com você para você evitar uma grande dor de cabeça. Ok?